O cantor Nego do Borel, foto, reprodução, Instagram, Nego do Borel segue fazendo muito sucesso seja na televisão ou na música, o jovem tem se dedicado nos últimos anos ao trabalho na dramaturgia da Globo, mas sem deixar a carreira como cantor de lado, felizmente, Nego tem conseguido conciliar as duas funções, Carlos Alberto de Nóbrega não convida o filho para o seu casamento e ele desabafa, a gente não foi chamado, mas o que surpreendeu mesmo foi a foto publicada por ele em suas redes sociais dedicado na academia, Nego mostrou mais uma vez que está com o corpo em dia e exibiu a barriguinha definida e fininha, virou um verdadeiro atleta fitness, só que, Nego foi além e apareceu de forma diferente, gerando o maior burburinho nos comentários, Nega da Borel não quer ir embora gente decepção decepção, me solta por asterisco, eu em suor frio, disse ele que surgiu vestindo uma saia jeans, arrasou, Nego do Borel revela sonho de casar o cantor Nego do Borel, sucesso do momento, mostra-se multitalentoso ao atuar em produções da Globo, ele ficou por duas temporadas da novelinha Malhação, onde conquistou enorme êxito, e apareceu em um capítulo de A Força do Querer, além de integrar o elenco do remake dos Trapalhões, ex-atriz Mirim de Eu, a patroa e as crianças choca ao exibir corpão e mostrar de mais feliz na vida Profissional, o cantor revelou ao programa TV Fama o sonho de se casar e contou O motivo de ainda não ter subido ao altar com a namorada Ju Estiável Os dois estão juntos há mais um ano e pretendem continuar por mais um bom tempo Apenas no namoro, tenho vontade de casar, ter minha família, ter filhos, mas no momento Sou novo e o momento é trabalhar para quando meu filho vier ter uma boa Estrutura, revelou o cantor e ator de apenas 25 anos Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo Siga o TV F.O.C.O. no Instagram e fique por dentro de Tudo Clique Tchau